Música Tênis branco pra mim, ele tem que ser branco. Quer me deixar incomodado é ver uma pessoa que está calçando um tênis branco, aí você vai olhar, tem aquele encardido, ou tem várias pintinhas pretas, porque a pessoa realmente não cuida do seu tênis. Eu quando calço um tênis branco, eu gosto que ele esteja sempre bem branquinho. Por onde eu passo as pessoas reparam no tênis que eu estou utilizando. Então eu vou te mostrar nesse vídeo como eu faço para manter o meu tênis sempre bem branquinho, utilizando uma misturinha de produtos que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Então roda a vinheta, porque é hora de limpar. E aí galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Marczucchi, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já te inscreve e deixe um like. E também acione o sininho de notificações, que sempre vai te informar quando eu postar vídeos novos como esse aqui no canal. Então te inscreve lá. Então sem mais rodeios, vamos ao vídeo. Gente, olha aqui ó, o meu tênizinho. Eu amo esse tênis. Foi o último tênis branco que eu adquiri. Porém, eu já não estou limpando ele há alguns dias para poder mostrar para vocês como eu faço a limpeza do meu tênis sem precisar lavar ele dentro do tanque, sem precisar ficar molhando demais ele, porque você sabe que tênis leva muito tempo para secar. Então se toda vez que você utilizar um tênis branco você tiver que lavar, você vai acabar tendo um desgaste muito grande do seu tênis, ou então você nunca vai ter tênis para utilizar, porque ele vai estar sempre molhado secando. Molhado secando. Ficou meio estranho isso, né? Então se vocês podem perceber aqui ó, o cadarço está bem encardido, principalmente aqui nessa parte, nessa biqueira aqui, é muito fácil de sujar. Então eu vou te mostrar como resolver esse problema, assim você tem que ficar lavando tênis toda hora. E também não me vem com esse papo de ai, é tênis bonito, tênis branco porque é da Adidas. Na verdade não, esse aqui é o único tênis de marca que eu tenho. O outro calçado branco que eu também tenho, marquinha de abo, mas o importante do tênis branco é que ele esteja sempre limpo. Então vou tirar esse cadarço. Vamos agora para a misturinha. Vou pegar aqui uma tigelinha, um potinho, qualquer coisa que você tenha ai na sua casa. Vamos começar acrescentando aqui. Uma colher de sopa de bicarbonato, assim já é mais do que o suficiente. Uma colher de sopa de vinagre de álcool. Uma colher de sopa de detergente neutro, ou incolor, ou detergente de coco. Por favor, não utiliza aquele detergente vermelho, porque ele pode manchar o seu tênis. E por último, uma colher de sopa de pasta de dente branca, sem pigmentação, sem aquelas corzinhas, sem aquelas pastas verdes, vermelhas, tem que ser a branquinha. É que eu estou utilizando uma colgate, daquelas que é toda branca. E nós vamos misturar bem esses produtos. Depois de estar bem misturadinho, nós vamos pegar uma escovinha de dente velha. Gente, essa está velha mesmo. Dona Marina, minha mãe, sempre diz que a gente não deve jogar fora as escovinhas de dente velha, porque elas sempre servem para limpar um cantinho que você não consegue alcançar com o pano. Então eu sempre guardo as escovas de dentes velhas aqui em casa. E nós vamos aplicar, então, com uma escovinha de dente, este produto em todo o tênis, né? Esfregando principalmente nas partes que estão mais sujas, mas sem encharcar. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Sabe o cadarço que eu reservei? Ele também está bem sujinho, está bem escurinho, e eu quero clarear ele. Olha, sobrou um pouquinho do produto, eu vou apenas acrescentar um pouco de água, vou mergulhar esse cadarço aqui dentro. Agora eu vou deixar agir por cerca de 15 a 30 minutos. E eu já retorno para mostrar como é que nós fazemos a finalização dessa limpeza de tênis branco. Pode soltar o reloginho. Então eu deixei 20 minutinhos apenas para o produto agir, e agora eu venho com um paninho úmido, que eu apenas molhei embaixo da pia, torci bem, e agora eu venho com um paninho úmido para retirar o excesso desse produto que ficou no meu tênis. Gente, tênis bem branquinho mais uma vez, percebam isso. Muitos de vocês vão me perguntar por que eu não lavei essa parte aqui. Poderia ter lavado? Poderia. Só que se eu lavar essa parte aqui, eu tenho que colocar e enxaguar embaixo da pia, porque é uma parte mais fofinha, com mais tecido. Essa parte de corino fica mais fácil só passar o paninho. Mas tem vezes que eu lavo realmente todo o tênis com esse produto. Não tem problema nenhum. Mas depois tem que ir para o sol. Da mesma forma, como eu só passei o paninho, mesmo assim eu vou colocar um pouquinho no sol para retirar a umidade, mas ele seca muito mais rápido do que se eu tivesse colocado embaixo da água. O tênis fica pingando. E os cadarços, sim. Os cadarços eu retirei direto daquele líquido, enxaguei bem e já estão na corda secando. Então diz para mim, você gostou dessa dica? Não esquece de deixar o teu comentário e o teu like, que é extremamente importante. Eu sou o professor Paulo Marczucchi e lembre-se, aqui o barato não sai caro. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.